Você consegue imaginar o Nem da Rocinha ou Fernandinho Beiramar como secretários dos Direitos Humanos? Creio que não, né? Mas a ONU age desta forma, ao nomear o Irã para presidir o Fórum Social do Conselho dos Direitos Humanos. Vamos entender o quanto o Irã defende os direitos humanos. A Khmita Garawand, uma jovem de 17 anos, foi morta apenas por não usar o hijab, o véu islâmico. No enterro desta moça, a advogada Nazrin Sotolder foi presa pelo mesmo motivo. Nazrin, de 60 anos, ganhou o prêmio Sakharov em 2012, que é dedicado aos defensores dos direitos humanos. Foi proibida de exercer suas funções como advogada como forma de punição às suas ações contra o regime iraniano. Outra mulher, Masha Al-Mini, foi assassinada em 2022 pela Patrulha de Orientação da República Islâmica do Irã, que é um esquadrão especial da polícia encarregado da implementação pública dos regulamentos islâmicos do hijab, porque o hijab de Masha não atendia aos padrões obrigatórios do governo. O fato mais recente é o patrocínio do Irã ao Hamas, no genocídio contra Israel, em 7 de outubro. Além do Hamas, o Hezbollah e a jihad islâmica são outros grupos terroristas que recebem dinheiro do país. É esse país que entende de direitos humanos? É inacreditável, mas também o que esperar da ONU? Uma organização criada apenas com o objetivo de disseminar agendas que pervertem valores e que não resolve problemas que há décadas acontecem debaixo dos nossos narizes. Então, vamos lá, vamos lá.